Quinta ao vivo Vamos repetir junto A mulher sábia Edifica sua casa Mas a insensata Com as próprias mãos A derriba Amém? Deixa o irmão aqui compartilhar um pouquinho Amém irmão O irmão estava lendo Eu me lembrei de Ageu Quando o profeta Trouxe uma mensagem ao povo Onde o povo estava exatamente assim Creio que na situação que nós estamos hoje Um tanto quanto despreocupado Com a casa do Senhor E achando talvez Que o Senhor demore ou tarde em vir E foi quando então Deus usou o profeta Ageu Para dizer que não era tempo De se preocupar com as coisas externas Com as casas apaneladas Mas sim ser uma esposa sábia E edificar a sua casa espiritual Que é o seu coração Então eu lembrei dessa passagem Porque hoje a gente está Assim na iminência De ver a igreja gloriosa As profecias Todas as mensagens Têm trazido Esse enfoque De que Deus está aí Nos apertando Como uma azeitona Está no seu lagar Colocou nós no lagar ali Está apreensando Porque Deus realmente Assim agora Precisa de servos fiéis Precisa de um povo Que realmente Dê valor para essa casa Porque a obra de Deus Externa Ela está pronta Eu sempre vejo assim Quando a gente olha Para esse versículo Deus eu creio assim Que ele fala muito Exclusivamente A obra em nós Quando eu edifico O lugar A morada Para o poderoso de Jacó Como disse Davi O resto fora Eu estou pronto Entende? Porque tu vai chegar ali As pessoas vão sentir Cristo através de ti Nas tuas atitudes No teu olhar No teu agir No teu pensar As pessoas vão sentir Cristo E a obra que Deus tem Enquanto a dificuldade É essa Edificar realmente Essa casa dentro de nós Então eu creio Que é um tempo De todos nós Sermos sábios E nos desligarmos Um pouquinho Das coisas naturais Do externo Parar com esse mimimi Essas coisas assim Não edifica Esse falar externo Ficar preocupando Com a vida do irmão A, B ou C E seguir o foco Que é edificar A minha vida espiritual Que é o mais importante Que isso acontecendo Teu casamento vai bem As tuas finanças vai bem A tua comunhão com os irmãos Vai bem A tua comunhão com Cristo Melhor ainda Então eu vejo assim Que é mais ou menos Nessa linha Que nós devemos nos preocupar Servos do Senhor E Bia, amada Como é que está o casamento? Uma benção, né? Amém Eu sempre oro, né, irmão Que se eu não for Uma mulher sábia Que edifica Que pelo menos Eu não atrapalho Já é uma grande coisa, né? Porque a pior coisa É uma mulher Que nem uma porta Ringindo Como o irmão ministra, né, irmão? Então eu procuro sempre Estar, né? Do lado Do meu marido natural, né? Que tipifica Cristo Também auxiliando Cristo E orando muito, né, irmão? Porque eu entendi assim Que o Senhor fala através dele E se move através dele, né? Então eu fico ali na oração Na intercessão, né? E procuro não atrapalhar Até aconteceu agora um caso Que eu gosto muito De ficar em casa quietinha No meu canto, né, irmão? Eu costuro, né? Então eu gostava de ficar lá E daí a tuba tinha livraria Tinha uma ateliê ali dentro Estava ótimo Estava ali quietinha E lá em Curitiba Eu comecei a costurar em casa Só que aí veio um trabalho Para agora Para a gente sair para a rua, né? E quando veio essa oportunidade Eu pensei dentro de mim Tomara que eu não tenha que ir junto Mas em nenhum momento Eu falei algo contra Ou nada, né? Porque eu sei que Jamais eu vou ir contra o Senhor Se algo do Senhor Não vai ser eu Que vou me meter contra, né, irmão? É Mas lá dentro eu digo Tomara que eu não precise ir junto Mas eu sentia Eu sabia que eu ia ter que ir, né? E aí quando eu perguntei para ele Ele disse, ah não, tu vai ter que ir junto Porque a gente vai trabalhar Com muitas mulheres Talvez elas vão precisar se abrir Conversar E você vai estar lá, né? Para auxiliar, né? Eu digo, amém A primeira semana foi meio dolorida Depois eu digo, não Eu tenho que me inclinar e decidir, né? E aí agora já tem sido Bem mais tranquilo E bem mais leve, né? Porque quando a gente Aquela famosa frase Que uma irmã fala muito Aceita que dá em menos Então foi o que eu tentei fazer, né? Então eu acho que uma mulher Sabe é isso Ela tem que estar aberta Para fazer a vontade do Senhor, né? E não a sua O que é se negar A cruz que a gente fala tanto É fazer a vontade do Senhor Pronto, não importa a minha, entendeu? Daí a pouco o Senhor vai dar graça E vai dar alegria E pronto E as coisas vão funcionar E vão andar, né? Amém? E irmão, conta nessa alegria De sair com a varoa Para uma direção do Senhor E como testificou inclusive Na irmã Do próprio Senhor Essa direção Como é que está sendo aí Para o irmão? Ah, está sendo uma alegria Porque você não está ali sozinho Desde que eu me converti Há seis anos atrás Eu sempre tive um apoio espiritual Muito grande da minha liderança Na época Onde a gente conversava muito Sabe aquele elo assim Não tinha barreira A gente chegava e conversava muito E eu sempre entendi assim Que um homem Para ele cumprir o seu ministério Cabalmente Ele precisa de uma auxiliadora Idônea na posição Porque a mulher Na verdade assim Ela apanha e sofre no reino Porque ela não entendeu A maravilhosa e gloriosa posição Que ela tem de submissão E da mesma forma Nós como igreja Homens, né? Espósito do Senhor Não entendemos essa posição Porque na submissão É que desencadeia Todas as outras coisas Então eu vejo assim Que eu me sinto muito seguro De entrar nos estabelecimentos De falar com as pessoas Porque eu sei que naquele momento Eu tenho alguém Que está orando ali por mim Que está clamando Por aquele ambiente ali, sabe? Que está ali Fervorosamente na intercessão Está batalhando E os demônios Não estão à vontade Naquele lugar Não, não Pelo contrário Ali está a igreja do Senhor Entende? É de dois É de dois É o matrimônio Ali está o matrimônio E o que acontece assim O que Deus O que Deus quer ministrar Com o casamento A obra do Deus Pai Do Deus Filho Do Deus Espírito Santo Então se observar Quando a gente chega Junto ali com a esposa Está chegando a obra Do Deus Triuno ali Está chegando o Deus Triuno Naquele lugar E aí o diabo treme Porque não está chegando Ah, eu lá E outra que eu não estou ali Também buscando coisa profissional Mas eu estou ali Já com o propósito Justamente de desenvolver A obra do Senhor E eu vejo que isso Tem dado resultado, né? A gente já teve aí Praticamente já Dois estabelecimentos Abertos Para a obra do Senhor Além do natural E muitas pessoas Baixando o aplicativo Já dando testemunho Sabe? Alcançando outras vidas Em outras cidades Já Pessoas que estão Se alimentando Dessa mesa E é esse o propósito É levar a mesa Para as pessoas Porque assim como Essa mesa tem corrido Atrás de nós Nós temos que fazer Com que essa mesa Corra atrás das outras pessoas Porque depois que Tu apresentar a mesa Para ela A mesa vai correr Atrás dela sozinha Entende? Porque aí onde ela estiver Ela vai estar com o aplicativo Ela vai estar ali A mesa vai correr Atrás dela E aí é a obra Do espírito, né? Então eu tenho sentido Assim muita segurança Tem sido muito gostoso Esse trabalho, né? Às vezes tem que orar Num lugar ali Que tem muitas mulheres Então eu já largo Para ela orar Porque ela vai lá Pode botar a mãozinha dela Na cabecinha Fica meio chato O homem ali e tal Não que Às vezes tem que Deus dirige Para a gente orar mesmo Mas assim É um apoio Muito interessante mesmo Sabe? Então quem tem Essa oportunidade Assim Eu digo que Realize essa obra Assim ao lado Da sua esposa Porque com certeza Deus vai romper muito Oh, glória Corações, corações Amém Vamos fazer um intervalinho Já já voltamos aqui Para o terceiro bloco Glória a Deus Quinta ao vivo Quinta ao vivo Tchau 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 Tchau